Olá pessoal, vamos para a nossa sétima aula de genética, vamos falar hoje sobre segunda lei de Mendel, finalmente chegamos à segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente dos fatores, eu também chamar de hibridismo, poli-hibridismo, como assim? Olha só, qual é a diferença da primeira e a segunda lei? A primeira lei, lembre-se que é a lei da segregação dos fatores, e a segunda lei é a lei da segregação independente dos fatores, então a diferença entre a primeira e a segunda lei é a palavra independente, como assim? A segunda lei eu vou trabalhar com dois ou mais pares de genes, dois, três, quatro, cinco, enquanto na primeira lei eu trabalhava apenas com um par de genes, mas vamos seguir as mesmas regras, como assim? Então vamos voltar para nossas ervilhas, as ervilhas de sementam, né? As sementes de ervilhas que podem ter a cor amarela ou verde, já falamos, amarela é dominante sobre verde, e agora coloquei uma segunda característica, a textura da semente, que pode ser lisa ou pode ser rugosa, lisa é dominante sobre a rugosa, tá os genótipos bonitinhos armadinhos aí para você ver, ok? Vamos fazer o cruzamento dos puros, dos homosegóticos, então, uma planta que produz sementes amarelas e lisas, cruzando com uma planta que produz sementes verdes e rugosas, tá? E aí? E aí que a lisa e amarela, ela só pode formar um tipo de gameta, Vzão e Rzão, por quê? Lembre-se que os gametas são puros, eles só têm um alelo de cada par, então um alelo para cor e um alelo para textura, como um alelo homosegótica, só tem como formar um tipo de gameta, que é Vzão e Rzão. A mesma coisa vai acontecer com a dupla genótipo recessiva, ela vai ser Vzinho e Rzinho. Quando cruzar os dois, quando vem a fecundação, vai dar um genótipo duplamente heterosegótico, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ouça a palavra, esse genótipo ele é dihíbrido, dihíbrido, duas vezes híbrido, duas vezes heterosegótico. E aí para a gente poder, né, comparar, fazer proporção fenotípica, vou cruzar dois dihíbridos, dois heterosegóticos. E agora, professor, vê só, primeira coisa, quando o indivíduo é heterosegótico, ele dá uma diversidade maior de gametas, claro, né, a heteroseigosidade determina uma variabilidade genética maior. E lembre-se que gametas não têm um alelo de cada par, mas se não são dois pares, então são dois alelos, um de cada. Quais são as combinações possíveis? Cada genótipo desse pode produzir um Vzão e Rzão, um Vzão e Rzão e um Vzinho e Rzão. Então são combinações diferentes que ele pode produzir, 25% para cada um não há mais do que outro, tá? Professor, ainda não entendi o que é como fazer para cruzar. Aqui você tem duas formas de fazer esse cruzamento. Tem uma forma mais trabalhosa, que eu vou mostrar a você agora, tá? Porque a obrigação tem que mostrar, e tem uma forma mais fácil, vou mostrar as duas. Primeira forma mais trabalhosa, eu acho que muita gente aqui já deve ter visto o quadro de panê. Tá até faltando um Tzinho aí, são dois T, mas besteira, ninguém vai corrigir isso, né? O quadro de panê. O que você faz? Você vai pegar esses gametas aí que nós deduzimos e colocar na primeira coluna e na primeira linha. Tá aí. Pra fazer a combinação entre eles. Por exemplo, se um indivíduo doar Vzão e Rzão e o outro também doar Vzão e Rzão, vai ter um genótipo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, como filho. Mas se um gameta for Vzão e Rzão e o outro for Vzão e Rzinho, vai dar Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Se for Vzão e Rzão, com Vzinho e Rzão. Vzão, Vzinho e Rzão, Rzão. Se for Vzão e Rzão, com Vzinho e Rzão. Vzão, Vzinho e Rzão e Rzão. Já viu que é trabalhoso? É trabalhoso. Isso porque só são dois pares. Dois pares são 16 quadradinhos. Se forem três pares, são 64 quadradinhos. Se forem quatro pares, são 256 quadradinhos. Então vamos acabar logo com essa tortura. Coloquei todos os genótipos possíveis e agora eu vou ver a proporção fenotípica esperada. Tem quatro fenótipos, né? Quatro? É. Porque a planta pode ser a semente, claro, né? Amarela e lisa, pode ser amarela e rugosa, pode ser verde e lisa, pode ser verde e rugosa. Quantos aí nesse quadrado, né? Quantos no quadro de panê vai ter amarela e lisa? Eu vou contar, tá selecionado aí, ó, em azul claro, nove sobre 16. Nove entre os 16 possíveis. E se for amarela e rugosa? Amarela e rugosa vão ser três entre 16. E se for verde e lisa? Também três sobre 16. E finalmente verde e rugosa. Eu tenho aquele último ali, um sobre 16. Então a proporção fenotípica deu nove para três, para três para um. Pronto. Tranquilo. Trabalhoso. Agora, se você não quiser ter esse trabalho todo, ter até mais segurança, aplica a segunda lei de Mendel, pô. A lei da segregação independente dos fatores. Independente quer dizer isso. Quer dizer que eu posso trabalhar com os pares separadamente. Olha aí, ó. Vzão, Vzinho, vezes, Vzão, Vzinho. Rzão, Rzinho, vezes, Rzão, Rzinho. Separa, faça o cruzamento bonitinho, como estava na primeira linha de Mendel. Tranquilo? Agora eu já sei quais são as proporções fenotípicas de cada par. Como assim? Tem três quartos de amarelo e um quarto de verde. Assim como tem três quartos de liso e um quarto de rugoso. Aí eu quero saber qual é a chance de ser amarelo e liso. Aí eu pego amarelo e três quartos. Liso, também três quartos. Amarelo e liso. Quando tiver esse E, você vai multiplicar. Três quartos vezes três quartos, dá nove sobre dezesseis. Está aí a sua proporção fenotípica amarelo e liso. Sem ter que fazer quadro, separar gameta, não sei o que. Nada. Fácil, simples. Não, professor, eu quero amarelo e rugosa. Amarelo é três quartos. Rugosa, um quarto. Três quartos vezes um quarto, três sobre dezesseis. Não, eu quero verde e lisa. Verde, um quarto. Lisa, três quartos. Um quarto vezes três quartos, três sobre dezesseis. E, finalmente, verde e rugosa, um quarto vezes um quarto, um sobre dezesseis. Morreu aí, ó. Proporção fenotípica nove para três, para três para um. Fácil, direto. Aplique a segunda lei de Mendel, pô. A lei da segregação independente dos fatores. Então, fácil, fácil. Se você está acompanhando as aulas de genética, não tem o que discutir. Facinho, faz, tranquilo. Aí o resto é prática. E falando de prática, claro, que a gente vai fazer o nosso exercício. Então, dá uma paradinha. Faça o exercício, calmamente. E retoma o vídeo para ver a solução. Vamos lá? A mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. Dois caracteres estão entre os mais estudados. O tamanho da asa e a cor do corpo. Por exemplo, em se tratando o tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva e a característica asa longa é dominante. Olha, deixa eu dar logo uma dica a você. Se você tiver prático, você passa isso tranquilo. Mas, se você não tiver prático, ao invés de você ler esse texto duas, três vezes, selecione a informação e separe logo a informação. Então, ele está dizendo que em relação ao tamanho da asa, ela pode ser longa ou vestigial. A longa é a dominante, a vestigial é recessiva. Eu já coloquei aí os fenótipos com o genótipo, bonitinho. Segunda característica, em relação à cor, ela pode ser cinza quando recessiva ou preta quando dominante. Mesma coisa, eu coloquei aqui separado fenótipo e genótipo. Estou mais tranquilo, porque eu não tenho que ficar lendo esse texto dez vezes. Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterosegóticos para os dois pares. Então, é aquele cruzamento que a gente já fez. Então, vezão, vezinho, seisão, seisinho, vezes ele mesmo, separa o segundo da lei de Mendel, segregação independente, separa os pares, faz o cruzamento, já sei o resultado. Aí ele quer, dessas oitenta e oito moscas, que vão ser a descendência, qual é a quantidade esperada que tem o mesmo fenótipo dos livros parentais? Cuidado para não cair na casca de banana, meu irmão. Fenótipo é a característica. Qual é a característica? Ela tem asa longa e o corpo preto. Então, asa longa e corpo preto é o dominante. Pode ser vezão, 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 vezinho, seisão, 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 seisinho. Então, cuidado com isso. Então, qual é a chance de ter asa longa? Três quartos. Qual é a chance de ter o corpo preto? Três quartos. Três quartos vezes três quartos? Nove sobre dezesseis. Massa. De quantos indivíduos? Duzentos e oitenta e oito. Então, faz essa multiplicação. Vai dar cento e sessenta e dois indivíduos. Está vendo? Não foi uma coisa sobrenatural. É uma resposta letra B de bola. Se você acertou, parabéns! Parabéns! Está tudo nisso. Vai fazer os exercícios. Tem aí a ficha de exercícios para você fazer, para você trabalhar. Genética é prática. Pratique bastante. E se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se inscreva no canal. Espalhe para os seus amigos. Ajude para a gente continuar fazendo essas aulas para vocês. Pessoal, mais uma aula de genética. Ainda temos mais aulas para completar o assunto. Um abraço para todo mundo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.